Eu fiquei contente. Primeiro, acho que nós demos um passo fundamental, decisivo, para implantar essa nova tecnologia no Brasil. Houve os passos anteriores, havia dúvidas sobre se o leilão seria bem sucedido ou não, se o momento era bom, e nós apostamos e estamos convencidos que acertamos no momento. Eu até diria que o modelo ficou bom, porque nós vamos ter, como eu falei anteriormente, cinco empresas competindo nacionalmente. Com relação à arrecadação, eu acho que não houve grandes surpresas. Primeiro porque, vocês sabem, o edital contém para os compradores do 4G, contém obrigações, além de cumprir um cronograma no 4G, fazer, continuar a expansão do 3G e também cuidar da internet e da telefonia rural. Então, são, digamos, custos que estão embutidos nesse processo. Eu acho que isso vai acabar virando uma coisa boa para as empresas ganharem dinheiro, mas com certeza tem um custo de implantação dessas infraestruturas bem grande. Além disso, nós temos uma crise mundial em curso, não dá para desconhecer isso. Eu falei hoje lá e o Valente nem estava perto, posso repetir aqui, com toda essa conjuntura na Europa, a Vivo, que é uma empresa com capital espanhol, participou de uma disputa acirrada aqui, deu um lance de 66%, que, aliás, a outra competidora chegou perto também, passou de 60% de ágio, mostra que há uma confiança de que esse serviço é viável, que o nosso mercado está com potencial de crescimento, está demandando. Além disso, eu acho que é um sinal de que o Brasil tem uma situação diferente, tem uma situação boa, temos um ambiente regulatório bom e queremos melhorar, estamos fazendo mais para melhorar, estão tentando enfrentar essa questão das cargas tributárias altas que temos no setor, temos regras jurídicas estáveis, temos um histórico de cumprimento de contrato, tudo isso com certeza pesa na hora de uma empresa fazer, planejar os seus investimentos no Brasil. E quantas áreas que não foram vendidas? Não, as áreas que não foram vendidas, nós temos que fazer uma avaliação, tudo indica que nós precisaríamos fazer uma reavaliação começando pelo preço dos lotes regionais. Eu já vi aí o presidente da Anatel, João Rezende, falando na possibilidade de fazer essa reavaliação e incluir no leilão que está programado para a frequência de 3,5. Não sei se isso vai ser feito, nós temos que resolver ainda, mas... A possibilidade de ver também a questão da garantia também, que pesou um pouco nas empresas... Acho que nós temos que reavaliar, isso é um trabalho que leva de seis a oito meses para ser resolvido, porque tem que reavaliar, publicar novamente o edital, tem que ter negociação com o Tribunal de Contas, então, com certeza nós vamos ter que fazer isso. É... Ministro, havia uma expectativa, mesmo do senhor, de hoje em dia, do governo, das pessoas da própria Anatel, que houvesse um interesse na faixa específica de 2,5. É verdade. Vocês conversaram com algumas empresas, visitaram algumas empresas, o que o senhor acha que aconteceu para, na hora, agarrar, esses potenciais interessados não apareceram? Olha, eu acho que no caso das grandes empresas, com certeza, houve uma aposta, eu não vou pedir para o Valente confirmar isso, porque isso é segredo industrial, como ele disse, houve uma aposta, é melhor repartir a responsabilidade, cada um vai fazer um pedaço. Obrigado. Obrigado.